Opa! 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 Me diga o que esta precisando Me deixa meu coração Me espera o que você é o meu amor Me diga o que fez carigar-se Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor Me diga o que você é o meu amor O que é amor? O que é amor?